Fala do IP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, eu tô aqui no vídeo atualizado pra ensinar você a fazer a consulta trabalhador lá no site da RAIS. Nós vamos fazer a consulta com o CPF do empregado que foi enviado pela RAIS, com o CPF do empregado que foi enviado pelo E-Social e com o CPF do empregado que não tá no ano base, tá bom? Pra vocês verem como é que o sistema apresenta as consultas ali, tá bom? Mas antes disso eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e já deixar o seu like. Esse é um vídeo atualizado aqui no ano de 2023 pra ensinar você a fazer a consulta referente a RAIS ano base 2021 pra saber se a empresa declarou as informações e pra saber se você tá na RAIS, tá bom? Nós estamos aí no processo de liberação do pagamento do abuso salarial e tá dando muitos problemas. É importante que você, trabalhador, faça a consulta pra verificar se de fato a empresa prestou as informações. Então eu vou compartilhar aqui minha tela pra gente ir direto pro tutorial. Muito bem, digita no Google aí RAIS. Você vai ser direcionado diretamente pro site da RAIS, tá? Esse site aqui, pessoal, ele atualiza anualmente. Então, provavelmente quando liberar o novo prazo de entrega da RAIS, ele vai ser atualizado, tá? Então eu vou aqui em declarações já entregue. Aqui eu vou na opção consulta trabalhador. A consulta disponível pro exercício de 2022, ano base 2021. Ou seja, quem trabalhou em 2021 e foi entregue em 2022. Vamos começar a consultar por uma pessoa que não tem, não tá na RAIS de 2021. Bora lá. Vou colocar aqui o desafio. Vamos avançar. Ele vai dar essa mensagem aqui, ó. Não existe informação pra esse código, tá? Ele dá a chave do CPF ali. Então, basicamente, se você, a empresa, não declarou a informação ou se você não trabalhou no ano base e você não tá na RAIS ano base 2021, beleza? Vamos consultar agora o CPF de um empregado que foi declarado pelo E-Social, tá? As informações da RAIS foram pelo E-Social. Vou colocar aqui o CPF. Vou colocar aqui o desafio. Beleza. Esse aqui apareceu aqui na consulta, aparece o nome da empresa, aparece a situação entregue e aparece aqui a data da entrega, tá? 29 de 4 de 2022, tá bom? Beleza, ele tá na base. Agora, bora fazer a consulta de alguém que foi entregue pela RAIS, pelo GD RAIS, tá? Deixa eu sair aqui. Deixa eu ir lá de novo. O seu trabalhador. Vamos lá. Vou pegar aqui o CPF e vou jogar aqui. E vou em avançar. Formidável também. Esse aqui tá na base da RAIS, tá? A diferença aqui é a data de entrega, foi a data do dia 2 de 4, que foi a data que realmente enviou, tá? Então, pelo que eu tô vendo aqui, o pessoal que foi pelo GD RAIS, ele vai apresentar a data que a empresa entregou a RAIS. E para aqueles que foram enviados pela social, ele tá trazendo a data do dia 29 de 4. Pode ser que seja uma data diferente. O importante é que, quando você faça a consulta, os seus dados, as suas informações estejam aqui. Isso quer dizer que a empresa declarou as informações para o governo e provavelmente você tá aí no processamento de informações para a liberação do abono salarial. Se você tiver direito, vai aparecer lá na carteira de trabalho digital. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você tava com dúvida de como fazer a consulta, viu aí que é bem simples. Antes mesmo de ir procurar a empresa, faça essa consulta aí você mesmo. E se não aparecer nada, imprime a tela, bate o print e vai lá na empresa e pergunta por que essas informações não estão aparecendo. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Ativa a notificação, deixa o seu like. E se vê na próxima. Tchau, tchau.